Ao final da audiência geral da última quarta-feira, com grande ternura, o Papa Francisco apreciou a presença desta criança, que foi livremente até ele, para acompanhá-lo durante a catequese. Para a surpresa de todos, o pontífice se maravilhou com a serenidade com que o menino ficou com ele, até terminar a cerimônia. Mas isso não é novidade. Ao longo do seu pontificado, muitas delas quebraram os limites do protocolo e se aproximaram do sucessor de Pedro. E o Papa, sempre feliz em acolhê-las. O fato é que Francisco leva muito a sério o deixar que as crianças venham até mim. Palavras de Jesus que o pontífice põe em prática para aproximá-las do Senhor. Às vezes, o Papa fala com elas, convida para sentar a seu lado ou, sem nenhum problema, deixa que circulem pela Sala Paulo VI ou por outras dependências do Palácio Apostólico. O olhar de Francisco pelas crianças é constante. Com a visita a hospitais para encorajá-las durante o tratamento ou acolher, quando chegam como refugiadas, com as famílias, ao escapar da guerra. São gestos de afeto que se repetem, inclusive na Praça São Pedro, quando ele mesmo pede para parar o Papa Móvel, para abraçar e abençoar os pequenos. É assim que o Papa prega e pratica, porque é o primeiro a viver e testemunhar o que ele mesmo pede de formar uma aliança entre idosos e crianças. É assim que o Papa... Tchau, tchau.